Aqui no Congresso Nacional e no Senado Federal, nós temos uma série de matérias que são prioritárias, e entre essas, tem o Plano Nacional de Educação. Nós queremos iniciar 2014 com essa matéria resolvida, voltada no Senado e na Câmara Federal. Nós estamos tentando construir um texto que dialogue com as duas casas. Exatamente por isso, dia 11 de dezembro, deveremos votar no Senado para que dê tempo, na semana seguinte, estar na Câmara Federal. Como na Câmara Federal, ele já ficou mais de dois anos ali sendo discutido, e aqui no Senado estamos completando o ano, acreditamos que temos um acúmulo que puderemos votar texto comum entre Senado e Câmara Federal.